Olá, olá, bom dia, bom dia aos ouvintes da nossa Rádio Web Cristais. Hoje, 14 de julho, vamos mais um dia para a nossa história diária do livro Clóvis Bolvo. Hoje, 14 de julho, vamos abrir aqui, pronto. O tema da história de hoje é Farrista e Beberrão. Palavra do homem. Camilo de Léves ficou órfão de pai e mãe quando eram rapazes. Chorou a morte deles. Mas será que sua vida de boêmio não terá abreviado a existência dos pais? Era preciso tomar outro rumo na vida, aconselhá-lo a ir para Roma. Lá, ele se entregaria no hospital e aproveitaria o momento oportuno para tratar de uma ferida maligna que se informou na sua perna esquerda no templo de soldado. Como servente do hospital, logo se esqueceu das promessas de convenção. Entregou-se novamente à bebedeira e à jogatina. Relaxava as obrigações, brigava com os enfermeiros e pouco faltava para virar aquele hospital de pernas para o ar. Um dia, o responsável pelo hospital chamou o rapaz de zordeiro e ameaçou. Você pensa que aqui é a casa de maluco? Ou casa de jogos? Se continuar avascalhando, eu boto você na cadeia. Desculpa, senhor. Prometo emendar-me. Já conheço essa cantilena. Acaba com essa jogatina e essa bebedeira. Também, dessa vez, não se emendou e foi posto no olho da rua. Camilo iria levar muito só a banco na vida. Passaria por muitos desenganos até se transformar no santo e pertinente padre Camilo. Fundador dos Camilianos e apóstolo dos Dorentes. Essa é a nossa história de hoje. Vamos para a palavra de Deus. Permaneçam o amor fraterno. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque, graças a ela, alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Lembrais-vos dos encarcerados, como se fosse um deles, e dos que são infelizes, como também vós vos encontreis num corpo mortal. Nem esqueçais a beneficência e a liberdade, pois tais sacrifício se compras a Deus. Está em Hebreus 13, 1 a 4 e também em 16. Tem também a palavra da vida. Na vida de São Camilo, constata-se, mais uma vez, a força da graça divina. Não estamos nós também resistindo aos apenas da graça? Boa explicação. São Camilo de Leles, 1550 a 1614. Essa foi a nossa história de hoje do livro do Cláudio Polvo para a nossa Rádio Web e Cristal. A todos os ouvintes, tenham todos um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.